José Guilherme, 73 anos, o primeiro cacique do Piauí, representa a comunidade tabajara de Piripiri. O problema é demais, porque aí os governantes dão um pedacinho de terra, mas ainda tem muitas coisas para poder organizar. Nosso maior desafio ainda é demarcação de terras. Lá na nossa comunidade mesmo, lá no sul do estado, ainda vivemos muito massacrados pelo agrotóxico, pelos grandes fazendeiros. No Piauí, 7.198 pessoas se declararam indígenas, um aumento de 144% em 12 anos. Hoje, o estado ocupa a 26ª posição no país. Foi o quinto maior crescimento no Brasil. Os indígenas representam hoje 0,22% da população. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE. Isso é importante para a construção de uma política pública, para a delimitação de novas iniciativas no intuito de proteger, de ter um olhar específico para essa população. Os indígenas vivem hoje em 157 municípios. Piripiri registrou a maior população, 1.370 pessoas. Teresina aparece em segundo lugar com 1.253. E Lagoa do São Francisco em terceiro, com 681 indígenas. Na realidade, a população piauiense, e não só a piauiense, mas a do Brasil, inclusive, já que no Brasil também aumentou substancialmente a população indígena, estão se reconhecendo, estão vendo a sua própria etnia, tendo orgulho na sua etnia. E no Piauí, inclusive, o próprio governo do estado já vinha há algum tempo também fazendo um trabalho de estimular as pessoas a declarar a sua etnia e talvez até regularizar fundiariamente algumas terras. O censo do IBGE delimitou o primeiro território indígena do Piauí, Cariri de Serra Grande, que fica no município de Queimada Nova. Lá vivem 114 índios. O censo mostrou ainda que no Piauí, em 3.586 municípios, pelo menos um morador se declarou indígena. A gente vai conhecer os números dos indígenas no estado. Mas num futuro bem próximo, a gente vai conseguir conhecer outras características da população indígena, bem como o território em que eles se encontram.